Eu sou feliz, sou muito alegre Aleluia, glória a Deus, bom dia povo de Deus Hoje é dia 13 de outubro, ontem dia 12, dia da criança Onde foi seu dia né amor? Nosso né pastor, solta a criança dentro de você Eu creio que muitas pessoas soltaram a criança que está dentro da gente né pastor É coisa melhor de ser uma criança Você sabe que para Jesus a gente é uma criança É criança é bênção Nas mãos de Deus todos nós somos crianças Aleluia, eu sou feliz A paz do Senhor Jesus né Um dia abençoado Que o nosso Senhor venha cada dia mais nos guardar Nos dar proteção divina que só Ele pode fazer por mim e por você Bom dia Bom dia amados Pedi a vocês para se inscrever aqui no canal Dá o seu like e compartilhar Nós ficamos muito felizes Ontem o ministério Amonhação juntamente com a pastora Jossanete e as irmãs Eram muitas pessoas trabalhando Ministério infantil, muita gente envolvida Ministério infantil, as tias, todos fizeram um trabalho muito lindo com a igreja do barro Barrocas Que é uma igreja numa região muito periférica aqui de Mossoró E nós fizemos uma festa muito bonita para as crianças ontem lá com muita diversão na casa do pai Vocês precisavam ver a alegria delas quando chegaram Chegaram o ônibus da igreja para a glória de Deus, fui buscar eles E eles ficaram tão felizes, as criancinhas tão alegres Pastor, não perde tempo, pastor resistiu, né pastor? Eu estava lá, eu resistrei sim Estava Ontem teve festa em todas as igrejas Pão da Vida para as crianças Achei muito importante a igreja de Canguçu Botou uma personagem lá, eu vi no Instagram da Vânia Belaskem Uma personagem para animar a festa das crianças lá em Canguçu Também em outras cidades onde tem igreja Pão da Vida, houve festa das crianças Aqui tem a nossa missionária Zedinha que ela fez na casa do pai A minha missionária Clanilda estava lá também fazendo a alegria das crianças Fiquei muito feliz, muito alegre com tudo isso Todo pastor gosta de ver as ovelhinhas felizes, especialmente as crianças, né? Estou procurando aqui, mas é tanta imagem Deixa eu rodar só essa matéria aqui enquanto a gente procura É dois vídeos que tem aí, amor Essa matéria foi feita pela repórter Manu, lá na casa do pai Veja só aí A paz do Senhor, meus irmãos A paz do Senhor, pastor Chico A vocês que estamos acompanhando agora no piscinular Hoje, quinta-feira, dia das crianças E estamos aqui na casa do pai Em mais uma ação social Promovida pela igreja Pão da Vida Trouxemos aqui algumas crianças Para participar de uma manhã Uma manhã festeada De diversão, muito louvor, adoração Cheio da presença de Deus A gente pode acompanhar aqui algumas mães Que estão aqui acompanhando os pequeninos Nas brincadeiras Aqueles escorregas Que todas as crianças que estão participando Já tomaram o seu café da manhã Já se alimentaram E agora estão aqui, ó E se divertindo Muitas crianças a gente pode ver, pastor A alegria das crianças Em poder participar desse momento de diversão E a igreja Pão da Vida Em poder proporcionar isso Juntamente com os irmãos que são voluntários São muitos irmãos que estão participando Que estão fazendo acontecer essa ação Tanto os irmãos que fazem As doações dos seus dízimos Das suas ofertas Temos aqui os irmãos que são voluntários As tinhas do Ministério Infantil A ação também está sendo realizada Com o Amor em Ação Na liderança da pastora Angela Bello Então são muitos irmãos Para fazer acontecer essa ação Esse dia tão especial Na vida dessas crianças Trouxemos as mamães também As mamães aqui Podemos ver que estão muito felizes As mamães aqui aguardando seus pequeninos Vendo eles se divertirem, pastor E realmente está sendo um dia abençoado A gente pode ver o amor de Deus Em cada rostinho São detalhes que fazem toda a diferença E isso é graças a Deus Proporcionado pela igreja Pão da Vida Através dos nossos irmãos voluntários E claro, através do seu dízimo Da sua oferta de amor Então é isso que o dia hoje Seja maravilhoso A gente está aqui, pastor E já já vai ter o almoço Nós temos o café da manhã E após eles fazerem, né Brincar e ter essa parte de conversão Também teremos o almoço Então as crianças Elas vão passar aqui a manhã inteira Desde o café da manhã Até o almoço Participando, né Desse dia maravilhoso Cheio da presença de Deus Temos a parte das voluntárias Que ficam lá juntinho das crianças Mas também temos as irmãs Que estão aqui fazendo a preparação da comida Com todo amor Já estão aqui nos momentos finais Fazendo a limpeza A manutenção da cozinha Para deixar tudo limpinho Estamos aqui com a irmã Clarinha Ela que é a chefe do almoço Hoje, do café da manhã Não é a irmã Clarinha? Clarinha, conta pra gente Como é participar de um momento como esse Que você vê a alegria dessa criança Pai do Senhor Bom dia, povo de Deus Com imensa satisfação E alegria, né Que a gente está aqui Mais uma vez fazendo a obra do Senhor Porque é uma honra Não só participar do almoço dos moradores de rua Mas também das crianças, né Como vocês viram lá fora E a gente está aqui todos reunidas Por nome de Deus Com a glória de Deus Amém Então, irmãos Como vocês puderam ver É tudo preparado com muito amor Com muito carinho Aqui a irmã Adriana está aqui Fazendo a seleção Que já tomaram o café da manhã Né? É sim Irmã Adriana Como é pra você participar desse momento Desse dia especial Irmã, é muito emocionante É com gratidão E com muito prazer Que eu faço esse trabalho aqui Pra glória de Deus Tenho a maior honra de estar aqui E sempre as ordens Amém Então é isso, irmãos Como vocês puderam ver Muitas irmãs fazem isso Com muito amor no coração A recompensa vem de Deus Amém Muito bem, amados queridos A festa das crianças Começou com o café da manhã Depois prosseguiu Com as brincadeiras Com a diversão Com os brinquedos Com banho de piscina Posteriormente O ônibus tornou a levá-las Para as suas casas Foi uma alegria muito grande É, pastora Foi sim Finalizando com Já saiu todos almoçados E nós queremos agradecer Irmãos A cada pessoa envolvida Nesse projeto Porque teve pessoas Que ofertou Que ajudou Com o seu dinheiro As suas fazendas Como diz a Bíblia E outras Realizaram o trabalho Você imagina hoje A alegria Que essas pessoas Proporcionaram O coração dessas crianças E nós queremos aqui Falar que as crianças Elas são bênçãos de Deus Na vida das famílias São frágeis Por isso devem ser amadas Protegidas E cuidadas Outras características Das crianças É que elas absorvem O que a sua vida E oferece Aquilo que está à sua volta Por isso é importante Passar valores E ensinamentos Sólidos Disciplina Com ensinos Especialmente Sobre Deus E é exatamente Sobre isso Que nós vamos falar hoje Porque nós estamos vivendo Em uma época Em que as crianças Estão sendo afrontadas E suas famílias Também Há uma doutrinação Uma erotização Há um verdadeiro Desrespeito Para com os valores Familiares E nós vamos ver Aqui em Mateus Capítulo 19 Versículo 14 Amor Veja a importância Veja a importância Da inocência Jesus diz Que o reino do céu Pertence aos que são Semelhante a elas Aleluia Que não tem maldade No coração Que são sinceras Porque nada é mais sincero Do que uma criança Mas veja o ensino De Deus Para nós educarmos Nossos filhos Provérbios 22 Instrua a criança Segundo os objetivos Que você tem Para ela E mesmo com o passar Dos anos Não se desviará Deles Aleluia Está vendo Deus Nos instruindo A instruir os nossos filhos Na palavra No ensino Não é com ideologia De gênero Não é com perseguição A sua inocência Não é querendo mostrar A crianças Coisas que não podem Ser mostradas A inocência da criança Não pode ser violada A criança não pode Passar por Por esses absurdos Que estão tentando Fazer hoje Isaías 54 13 Todos os seus filhos Serão ensinados Pelo Senhor E grande será A par de suas crianças Aleluia Ensinados pelo Senhor Pelo Senhor Deus E grande será a paz Aleluia Porque quem anda com Deus Tem paz Veja aqui o que Deus fala Para os filhos Em Efésios 6 1, 2 e 3 Filhos Obedeçam os seus pais No Senhor Pois isso é justo Honra teu pai E tua mãe Este é o primeiro Mandamento Com promessa Para que tudo Que te corra Bem E tenhas longa vida Sobre a terra Para que você Tenha tudo E bom na vida E tenha longa vida Na terra Aleluia Veja provérbios 1, 8 e 9 Ouça Meu filho A instrução De seu pai E não despreze O ensino De sua mãe Ele será um efeito Para sua cabeça Um adorno Para o seu pescoço Está vendo aí Aleluia Veja o que Jesus Falou em Mateus 18, 3, 4 e 5 E disse Eu asseguro que A não ser que vocês Se convertam E se tornem Como crianças Jamais entrarão No reino dos céus Portanto Quem se faz humilde Como esta criança Este é o maior Do reino dos céus Quem recebe Uma destas crianças Em meu nome Está em Está me recebendo Está me recebendo Aleluia A palavra de Deus Mostra o amor Que Deus tem Pelas crianças E esse amor Vem exatamente Pela sua fragilidade A proteção de Deus Para proteger as crianças Que são frágeis Para educá-las Nos caminhos do Senhor Essa proteção Nós devemos dar A nossos filhos Nossos netos E a todas as crianças Aleluia Não é só Os nossos filhos Nossos netos Nós temos A obrigação moral E a obrigação De fé De confissão cristã De proteger E guardar Todas as crianças Provérbios 20 Versículo 11 Até a criança Mostra o que é Por suas ações O seu procedimento Revelará Se ela é pura E justa Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Grande é o teu nome Vamos ver Isaías 38 19 Os vivos Somente os vivos Se louvam Como hoje estou fazendo Os pais Cantam a tua fidelidade A seus filhos Aleluia Os pais contam A tua fidelidade A teus filhos Os pais contam Sobre Deus Sobre a fidelidade De Deus A seus filhos E aqui em Provérbios 17 6 Fala sobre O grande privilégio De ter filhos Olha aí Os filhos dos filhos São uma coroa Para os idosos Os netos E os pais São orgulhos De seus filhos Aleluia Nós vamos orar Porque nós estamos Precisando Orar mais do que nunca Pelas nossas crianças Nós sabemos Do perigo Que elas estão correndo Agora mesmo Israel está em guerra Com Ramaz Crianças foram Mortas Brutalmente Crianças estão Morrendo nessa guerra A cada dia E nós Igreja do Senhor Jesus Filhos de Deus Aleluia Filhas de Deus É Pai Senhor Precisamos falar com Deus E pedir pela misericórdia Dele Orando e dizendo Pai Sim meu Deus Nós sabemos Deus do amor Que o Senhor tem Por todas as crianças Aleluia Por isso estamos aqui Paisinho querido Deus amado Pedindo a tua misericórdia A Deus Nós sabemos Que a luta é grande Para defender as crianças A inocência A família Pois vivemos Em meio a governantes Que querem mudar Senhor Aquilo que a tua palavra Nos ensina Mas tudo isso Está escrito E nós fomos prevenidos A respeito E tudo isso Mas nós precisamos Pai querido Sim Senhor Confiar Deus Que o que está em nós É maior e mais forte Sim meu Deus Do que aquele Que está no mundo Nos ajuda Paisinho Sim Senhor Nos ajuda Pai A manter a inocência Das crianças Aleluia A ensiná-las O caminho que deve andar Sim meu Pai Para ter Deus O teu amor O teu carinho A tua proteção Pai Guarda os pais Os filhos Protege a todos Guarda a todos Livra-nos Deus Livra-nos Deus De todo perigo De toda maldade O teu coração Sim Senhor Abençoa Deus a todos De uma maneira tremenda E poderosa Aleluia Abençoa todos Que são dizimistas E ofertantes Desta obra Todos que tem votos E propósitos Com ela E todos que sabem Deus Que esta obra É uma obra Que nasceu No teu coração É Pai Abençoa todos Que querem ajudar Esta obra Abençoa todas As criancinhas E guardas Debaixo Debaixo Da tua santa E maravilhosa Proteção É o que pedimos No nome De Jesus Cristo Amém 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 Igreja Santa Muito bem Queridos Amados Vamos encerrar Aqui a oração Da manhã Daqui a pouco Teu pastor Gabriel Batla E bom dia Jesus E o pastor Chico Chacas Pastora Ângela Com cudo no lar Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe E o nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Fiquem na paz Obrigado Deus abençoe Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo